Se você quer saber como reformar essa parte aqui, rapaziada, deixar bem bonito, porque falei, vamos ali, já troca de carro, porque tá fixe, e já viu, rapaziada. Vamos ver que eu troca de carro por causa do retrovisor, mano. Se você quer restaurar, rapaziada, essa parte preta aqui, ó, acompanha esse vídeo até o final, que você vai ver. Então, rapaziada, antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de você estar se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações, para que você não perca nenhum vídeo. Se inscreve aí, moço! Se inscreve aí! Então, vamos lá, pessoal, olha só, como você tá vendo aqui, ó, o retrovisor, ele tá bem gasto, tá bem feio, tá bem fosco aqui, né, Luca? Tá feio, hein, rapaziada? Olha lá, moço, tá branco, desbranquiçado. E a gente vai dar um trato, mas bem dado mesmo agora, deixando ele bem pretinho de novo, bem bonito. O que a gente vai estar precisando, pessoal? Apenas do milagroso Nugget, beleza? Aqui daqui você paga coisa de R$7, R$8 no seu mercado, e também a gente vai estar precisando de uma escovinha, beleza? Pra gente fazer o processo. Pode pegar a escova que você usa mesmo que dá certo. É, depois você só lava ela de novo, hein, mentira, faz isso não, pro amor de Deus. Então, vamos lá, pessoal, ó, pegar um pouquinho, tá vendo, é pouquinha coisa, ó, e passar. Vamos passar, mas sem dó mesmo, ó, vai espalhando. Bem fácil o processo, né, Lucas? Deixa bem fácil a fazer ela lavar, esfregando bem, em sentido horário, anti-horário, de cima pra baixo, de lado pro outro, fica bom. É só ir passando, né, esse daqui, ó, ele rende demais, pessoal, dá pra fazer muita coisa com isso daqui, entendeu? Ó, acho que ele é próprio pra você passar no sapato, mas... Nossa, fica bom também, rapaziada, eu paguei 7A desse trem aí, ó, e vai dar pra passar em tudo aqui, vai dar pra passar na churrasqueira, vai dar pra passar em tudo, você vai ver. Então, moço, se você assistiu o vídeo da maçaneta, você viu já como ficou, top, né, Lucas? É, ficou top a maçaneta, rapaziada, agora a gente vai fazer do retrovisor, depois a gente vai fazer outro vídeo, e eu não vou falar que vídeo, mas a gente vai fazer. É, milagrosa que serve pra, né, fazer um monte de vídeo, rapaz. Ah, isso é muito bom. Foi, e realmente fica bonito. Pessoal, se você passar mais devagarzinho, ó, é que eu tô passando aí com força, que ele tá espirrando no carro, beleza? Mas passa mais devagarzinho, se empresta, entendeu? Tem que ser uma escova macia, rapaziada, essa da maioria eu acho que é meio dura, né? Mas tem que ser uma escova bem macia que fica bom. Então, olha só, pessoal, já passei bastante aqui, ó. Tô vendo a diferença, ó, a parte que ele passou bem. Só, pessoal, que esse daqui não é o processo final, tá? Não é só passar isso daqui e acabou, né, Lucas? É, não, rapaziada, ainda tem mais processo ainda, o processo que é louco. Então, vamos lá, pessoal, já deu uma boa passada, beleza? Eu vou pegar um paninho agora, um paninho qualquer, qualquer não, né, Lucas? Tem que ser? Tem que ser um paninho liso, rapaziada, um paninho liso. Não sei se microfibre é liso, mas um 100% algodão acho que é, rapaziada, então. Pra dar uma passadinha pra ficar bom. Porque é o seguinte, pessoal, talvez você pegar um ácido, ele vai tá tirando, entendeu? Então é você pegar um liso pra você passar. E pode passar sem dó, ó, pode espregar de verdade mesmo. Não precisa ter medo também, pode espregar pra deixar tudo lisinho, bem conformezinho, bem bonitinho. Olha só já a diferença que vai dando, pessoal. Ó, vai esfregando. Dando pra vocês verem, olha aqui a diferença. A diferença tá grande, olha lá, bonito tá, moço? É que assim, pessoal, a gente tá fazendo um pouquinho, sabe? Não vai fazer tão bonitinho pro vídeo não ficar tão longo, beleza? Mas o processo é esse. Passou um pouquinho de nugget? Beleza. Pega um paninho liso e passa aqui pra você ver como que vai ficar top. Olha só, deixa eu pegar um dedo aqui. Esse dedo aqui, ó, tá vendo? Não tá sujo. Vou passar. Olha só, quase não ficou sujo, entendeu? Nem ficou sujo. Então, é que tipo assim, pessoal, eu nem acabei de passar direito, entendeu? Tem que deixar ele secar um pouquinho e aí sim que ele não vai secar, não vai sair mesmo. Você pode passar água aqui sem problema. Vai pegar sol que vai ficar do mesmo jeitinho aqui, entendeu? Então, pessoal, o processo é esse daqui. Coisa simples e fácil. Se você gostou, já deixa o seu like, já compartilha esse vídeo com seus amigos também que tá precisando dar um trato aqui no retrovisor. Tem muita diferença, Lucas? Bicho, olha aí, moço. O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Olha a diferença que deu. Ficou top pra caramba. Arrancou a fita agora, olha lá. Nossa, que bonito que ficou. É muita diferença, pessoal. E vale muito a pena. E também não se esqueça de estar se inscrevendo e ativando o sininho. Inscreve aí! Pra que você não perca nenhum vídeo. Então, a gente se encontra em um próximo. Transcrição e Legendas Pedro Negri